O fio já queimou e ele ficou lidando, labutando. Olha o que ele fez, ele deu o culto no fio, ó. É só o fio, é só o fio. Eu pus o coisa aí e mexia no fio, viu que ele funcionou um bocado de tempo assim, acabou dando o culto. Acabou dando o culto no ferro. Aí queimou o fuzil. Vamos lá desmontar o rapazão. Vamos que vamos. Fica atrás, hein gente. Vamos ver aqui. Vamos que nós desmontamos esse rapaz aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Toque Toque O que vai dar trabalho? Esses caras põem esses parafusinhos Só para dar trabalho com a gente O que vai dar trabalho com a gente O que vai dar trabalho? Vamos ver Onde estão os parafusos escondidos Aqui não sai Aqui não sai Aqui também não sai O que vai dar trabalho com a gente O que vai dar trabalho com a gente Obrigado Vou falar nem se eu estava O meu gelinho lá dentro Nada, estou com ele aqui, obrigado Tá bom O gelinho está lá dentro Eu nem vi ele ainda Olha aqui Onde está O outro patrão vendeu Eu precisava ver o que vendeu para comprar Está marcado É, está marcado no caderno Eu fui lá e comprei É, mas é Eu estou aqui enrolado com isso aqui Estou bem enroladinho com isso aqui Tem que tirar esse cabo por cima Boa tarde Boa tarde Mola Quer mola agora? É, mas eu só tenho que pegar o dinheiro ali Que eu não sabia se estava aberto Pode deixar aqui o chapéu Vamos lá Vamos dar uma paradinha aqui Vamos lá parar aqui antes Vamos lá Então vamos lá E assim Estou fazendo uma coisa e daqui a pouco é outra Estou fazendo uma coisa e a parte para fazer outra É assim Deixa eu arrumar aqui Olha aqui Desculpa Tem a luta que eu não consigo aqui Tem a luta que eu não consigo aqui Ah Tem um patinho Peguei um martelito Pode colocar o martelinho Ah Martelinho? Sim Esse martelinho É assim Amarelo Ok Tchau